E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o William, tô trazendo aqui um jogo pra vocês de Gênio Quiz Quem me recomendou esse jogo aqui foi o meu amigo Anthony Tá aí embaixo na tela o comentário dele E ele também me desafiou a fazer uma placa de 50 inscritos Só que o retardado não deixou fazer a placa de 50 inscritos O retardado me deu a placa de 50 inscritos Eu não queria agradecer galera aos 50 inscritos que tão inovos aí no canal Queria agradecer muito aos 50 inscritos, eu não vou cortar o botão, relaxa Eu vou botar ele bem ali assim pendurado galera pra aparecer no cenário e tal Qualquer outro dia eu mudo o cenário daqui do canal pra ficar mais bacana, entendeu? Mas eu queria agradecer aos 50 inscritos, agora estamos com 52 inscritos Então ele me recomendou jogar o jogo Gênio Quiz Porém, eu joguei o primeiro, que eu não sabia como era o jogo e tal Mas eu acabei jogando o primeiro, então vamos jogar o segundo, que eu nunca joguei aqui, beleza? Então vamos lá pro vídeo Então tamo aqui, Gênio Quiz, vamos dar as instruções de novo Gênio Quiz é um jogo de 50 perguntas Lembre-se de que nem sempre as respostas estarão nas alternativas Ok, vamos começar Qual questão foi pulada na versão primeira do jogo? Velho, eu até achei que eu vou lembrar, eu joguei esse jogo faz uma semana Não sei mano, vou... Será que tem alguma coisa escondida por aqui? Ah, tô ligado Aê garoto, cê tá bom, vamos lá Responder a não? Não Cadê? Responder a não? Sim Que mano? É 19, responder a não 2, não É não Por aqui Opa Ah, ignora a resposta, atalho Qual programa foi usado para fazer esse jogo? Mano, pelas aulas que a gente tá tendo no Senai, inclusive eu e o Anthony, foi o Flash CS3 Para onde aponta a seta? Esse é um triângulo, não é uma seta Será que tem alguma seta por aqui? Opa Olha o mouse, olha o mouse como ficou uma mãozinha Opa Então vamos lá Maior Opa, de novo galera Opa, tô muito bom nesse jogo, por enquanto Por enquanto, né? Azul ou maior Time campeão no Mundial de 83 Quer dizer, eu não sei, mano Não é que eu não lembro, eu não sei 6, time campeão Embaralha se tem alguma coisa escondida por aqui É, Grêmio Sei lá Faça, fazer o que? Vamos lá Fazer o que, véi? Véi Pera Ah Sim, é infinita as bolas, mano Como é que... Mano As bolas Não, clique, clique Véi Eu... Não vou clicar É porque tá verdinha, ó Acho que é pra clicar assim aqui Vai tomar no cu Porra Não, véi Não tem que fazer de novo isso, cara Tu é doido Isso é muito estressante, mano Dá muita raiva Isso porque eu morri a primeira vez ainda Onde estava a resposta? Caraca, mano Tá 38 no jogo 1 Sei lá, aqui Ah, não sei, mano Não vou lembrar Grêmio Ah, não, véi Tem que... Galera Vamos ter uma parada técnica Que daqui a pouco a gente volta Quando terminar essa merda Terminamos essa merda Tamo aqui de novo nessa droga Vamos chutar a segunda aqui Aê, garoto Temos alguns botões ocultos Será que isso aqui é um botão oculto? Olha aí, ó Que isso, rap... Pera Não quer, véi Mano Ah, vamos ver... Opa Aqui Não sei, mano Vamos contar Sei lá, mano 205 Acertou, miserável Olha Que isso, galera De Saturno Isso aqui Saturno que eu sei Barcelona Mano, eu tô ligado Que isso não é um camelo Camelo não é assim, véi Olha o tamanho Dessa costa, véi Caraca É um bromedário A questão do jogo Seguir o labirinto Tá ok Ahn Que? Eu não fiz nada Que isso Vai se ferrar, mano Jogo desgraçado É doido Bicho Negócio estressante Vai se ferrar André Birney Filho de merda Ok Tá Ele disse que a gente Não pode sair Nem encostar no vermelho Cats like Então a gente tem que vir Até o rápido Cats like Acertou Miserável O quezer em romano Não existe Eu estudei isso Você pode até matar o tempo Mas ele ainda vai te enterrar Hum Sei lá, mano Albert Einstein Não sei Vamo lá Acho que eu vou saber Dessas paradas, véi Então vamo lá Fecha o CS3 Fecha 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 o CS3 Velho Tu é doido Dá uma raiva dessas bolas, mano Mano Essa é muita bola, mano Parece que esse vídeo Gosta de uma bola Que viadão bonito, hein Isso garoto não existe Essa parada Mano Você ainda pode matar o tempo Mas ele vai te matar Aqui, velho Acho que você assiste lá Que isso Tu é doido, hein É, combinações Será Olha aqui, ó Que isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dez, passe 10 Olha Até é doido, né Mano Eu sou muito esperto Número de pessoas 1, 2, 4, 6, 8 Oito, dez, doze, quatorze, dezesseis Quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois Acertou, miserável A parada é vinte e dois Mano, eu não vi o número da questão de novo, véi Será que tem um número por aqui? Sei lá, dezesseis Não sei, eu esqueci de ver o número da questão Galera, voltei, eu prestei atenção dessa vez É a questão número vinte Então, vamos lá Quantos ossos tem o corpo humano? Sei lá, acho que é 206, mano É Quando estiver no verde Mas tava no verde, véi Mentira Tava no verde, essa dano é difícil, essa não é difícil Ah, a parada vira tipo amarelo, depois ela vira verde Acho, acho é o que, mano Véio, concentração Oh yeah Ah, qual que cabe ali? Eu, eu tenho a impressão de que seja esse Ok Onde estou, criador? Sei lá, mano Não sei, velho Tem nenhuma dica aqui? Onde é que ele mora? Onde é que o criador tá? André Birnfeld André Será que tem alguma... Sei lá Tá Rio de Janeiro aqui Galera Eu tentei o desafio do Anthony Não conseguir jogar essa bosta de jogo Não que seja uma bosta Tipo, o jogo é muito da hora E eu queria agradecer a audiência de vocês, galera Mas é isso, galera Acho que domingo que vem sair o nosso... Nossa continuação de Catmary Se não sair hoje Nesse domingo agora É... Eu queria agradecer de novo a audiência de vocês E deixem os comentários aí Desafios para novos jogos Que eu quero saber novos jogos aí Deixem as suas perguntas Que eu já tanto pedi, galera Para que vocês deixassem Curiosidade e desafio E galera Eu queria deixar agora para vocês Que vai começar nosso quadro de pegadinhas aqui Vou recrutar o Anthony Vou recrutar meus amigos Dante É... Um outros amigos aí Que eu vou ver se eles querem participar E galera Vai ter muita zoeira, mano A gente vai para a cidade e tal Começar a fazer quadro de pegadinhas Eu aconselho vocês a assistirem o canal Mixeners Caso vocês vejam alguma pegadinha parecida Caso eu tenha tirado de lá Porque eu estou assistindo muito esse canal E tal, e tal, e tal Não quero fazer propaganda de canal aqui Apoio muito o canal dele E é isso, galera Valeu o vídeo... E é isso, galera Agradeço a audiência de vocês Espero que vocês se inscrevam no canal Se você não é inscrito Deixe seu like aí Para ajudar na edificação do canal Compartilha nas redes sociais E é isso, galera Valeu!